Olá amigos da história, estou de volta. Considerada por muitos como a atriz mais bela que o Brasil já teve, Tônia Carreiro teve uma vida repleta de glórias e conquistas. Bonita, talentosa, atuou no teatro, TV, cinema. Tônia venceu o preconceito da época onde a atriz era taxada de prostituta e deixou seu nome registrado na dramaturgia brasileira como um dos maiores talentos de nossa cultura. É este o vídeo de hoje, a história de Tônia Carreiro. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pegue seu cafezinho e vamos acompanhar. Maria Antonieta Porto Carreiro Tedim nasceu em 23 de agosto de 1922, no Rio de Janeiro, em família de militares. Formada então em educação física, casou-se com o artista plástico e diretor de cinema Carlos Therré e tornou-se mãe de Cecil, futuro ator. Em seguida, foi estudar teatro na França com Jean-Los Barte. Ao voltar, estreou então, aos 25 anos, no filme Querida Susana, de Alberto Pierazzi, ao lado de Anselmo Duarte, Nissette Bruno e da bailarina Madeline Rosave. No filme, sua beleza, então, despertou a atenção do diretor Fernando de Barros, que a convidou para dois outros filmes, Caminho do Sul de 49 e Perdida pela Paixão, de 1950. O cinema foi o primeiro palco da estrela. Existem relatos que o diretor Fernando de Barros se encantou pela sua beleza. No ano de 49, ela assistiu, então, o grande ator Paulo Otran no palco e o convidou para sua estreia no teatro em Um Deus Dormiu Lá em Casa, de Guilherme Figueiredo, sob direção de Silveira Sampaio. A bem-sucedida montagem e a química entre os dois amigos foram, então, o ponto de partida para diversos espetáculos da poderosa dupla. Ao lado de Paulo Otran, Tônia Carreiro estrelou diversos espetáculos. Depois do sucesso no teatro, a convite do empresário Franco Zampari, Tônia Carreiro entrou, então, para a CIA cinematográfica Vera Cruz, no qual participou de vários filmes. De volta ao palco, ela estreou no Teatro Brasileiro de Comédia TBC, em 1953, uma certa cabana de André Roussin, com direção de Adolfo Sely. Separada do seu primeiro marido, desenvolveu, então, com o diretor e ator italiano Adolfo Sely, uma relação profunda, não só no campo afetivo, mas também no profissional. Já no ano de 55, o casal, mais o ator Paulo Otran, formaram, então, a companhia Tônia Sely Otran, que estreou, em 1956, Otelo de Shakespeare, dirigida por Sely. Na década de 60, Tônia ingressou na televisão a convite do autor Vicente Sesso, para fazer, na TV Excélsio, Sangue do Meu Bem, ao lado de Fernanda Montenegro e Francisco Coco, com direção de Sérgio Brito. Na Globo, a atriz participou de Pinga Ma Leão, O Cafona, O Primeiro Amor, entre tantas outras produções. Em 1967, desponja-se da imagem sofisticada e mergulha no universo de Plínio Marcos, em Navalha na Carne. Ao lado de Emiliano Queiroz e Nelson Xavier, e sob a direção de Fauzi Arape, viveu a prostituta Neuza Sely, uma montagem em que incomodava a ditadura militar e tornou-se um dos espetáculos mais aplaudidos da temporada, além de divisor de águas em sua carreira. Diva-dama, Tônia tornou-se referência de beleza, inteligência e talento na história do teatro brasileiro. Seu primeiro casamento durou de 1940 a 1950, com o artista plástico Carlos Arthur Tiré, com quem teve um único filho, o ator Cecil Tiré. De 1957 a 1962, foi casada com o ator e diretor italiano Adolfo Sely. Seu terceiro e último casamento foi de 1964 a 1977, com o engenheiro César Teddin, de quem assinava o sobrenome. Após o último matrimônio, manteve outros relacionamentos, mas não quis mais casar-se. A atriz faleceu aos 95 anos em 3 de março de 2018, na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio, vítima de uma parada cardíaca, enquanto realizava um procedimento cirúrgico para tratar de uma úlcera no osso sacro. Havia alguns anos, sua saúde estava debilitada por causa da hidrocefália, que a cometeu já idosa e que a impedia de falar e se locomover. Esta foi a história de Tônia Carreiro, considerada por muitos como a atriz mais bela que o Brasil já teve. Vale lembrar que quando falamos em beleza, falamos em personalidade, olhar, carisma, um conjunto. E Tônia Carreiro tinha todos estes. Agora, se você acha que Tônia Carreiro não foi a atriz mais bela do Brasil, deixe aí nos comentários qual foi a atriz mais bela que o Brasil já teve. Vera Fischer, Isis Valverde, Camila Queiroz, Marina Rui Barbosa, Maite Proença, Ana Paula Arósio, entre tantas outras. Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Até o próximo vídeo, estou indo embora, mas você já sabe, não é? E eu voltarei! E aí 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 E aí